Aqui no município de Treviso, desde quarta-feira da semana passada, alguns moradores estão com falta de água, principalmente na região central. Nós estamos aqui na prefeitura, vou conversar com o prefeito Valério, vai falar um pouquinho sobre esse assunto. Prefeito, agradeço por conversar com a gente. Em relação a esse problema, a prefeitura já teve uma conversa com a Samai, foi achado o problema, a causa do problema, como é que está essa questão hoje? Sim, estamos com problema desde quarta-feira da semana que passou. Toda a equipe do Samai envolvida, todos os funcionários, pessoas terceirizadas também nos ajudando. E o problema é grave, não conseguimos ainda detectar esse problema que está tendo. Vejo que é muito grave porque foi feito várias tentativas com pessoas profissionais, até pessoas ligadas à carbonífera metropolitana, pedimos uma bomba muito forte para tentar resolver esse problema e não estamos conseguindo. Infelizmente, é uma coisa que ninguém quer que isso tenha acontecido. quem é que quer que isso aconteça, mas infelizmente está acontecendo entrevista. Quero crer que, de repente, hoje, durante o dia, eles estão tentando novamente. Caso não dê, teremos que ver um caminho de fazer uma rede secundária. Ao contrário, não tem como aproveitar mais essa rede, porque não tem condições, não se acha o problema. Tem relatos de, claro, eu falei da questão aqui, mas da região central, mas algum outro relato de um bairro mais distante, ou seria mais em perímetro urbano mesmo? Seria mais o perímetro urbano e tem o bairro do Morro São Pedro, que também é bastido pela água do Samai. Então, seria mais a área central. Quem tem caixa d'água, digamos, que cabe aí uns 4, 5 mil litros, não está tendo muito problema. Agora, quem tem uma caixa pequena e pior ainda quem não tem, aí realmente complica. Então, está sendo feito um transporte d'água com caminhão-pipa, lá da fonte onde é pega e transportado até na ETA. Aí é feito o tratamento, enchido a caixa e depois é ligado para suprir um pouco a necessidade na urgência. Mas é muito complicado, porque é difícil. Liga, por exemplo, a água, fica uma hora ligada, daqui a pouco tem que desligar de novo. Isso o pessoal é desconfortável, enfim. Sem água é realmente complicado. Mas estamos tentando de todas as formas para resolver. A gente sabe que é um transtorno sem água, principalmente desde semana passada, então já são vários dias. É a primeira vez que isso acontece? É comum esse tipo de situação aqui em Treviso? Teve acontecido várias vezes também, quando dava aquelas enchentes, porque lá em cima a água é muito forte. Mas assim, em pouco tempo se resolvia. Esse problema que está tendo nunca aconteceu em Treviso. Infelizmente, aconteceu conosco aí e estamos vendo aí uma maneira de resolver esse problema. Realmente, boa pergunta. Nunca aconteceu isso. Aconteceu. É a primeira vez que estamos enfrentando esse problema. Só para o pessoal poder entender, é falta de água 100%, não é uma água fraca, por exemplo. É falta 100% nesses casos? Sim, nesse caso é realmente. O problema existe na tubulação. É uma tubulação antiga, que está sendo feita ali uma revisão aos poucos, mas não tem como mais. Então, ela é antiga e realmente não é falta d'água. Água nós temos. O problema está na tubulação. Então, realmente é falta d'água. E como te falei, estamos com caminhões pipa contratados para conseguir pegar lá da fonte, jogar na ETA, estação de tratamento, e depois jogar para a demanda para a população. Mas está sendo muito difícil, porque está todo mundo sem água. Então, um caminhão pipa é 15 mil litros. Então, 15 mil litros é muito rápido para consumir. Então, esse é o problema maior que estamos enfrentando. Crente a isso, fica até complicado de falar, uma previsão de quando que seria resolvido por conta dessa identificação que ainda não foi feita. Difícil. É difícil porque a gente não tem uma previsão. Realmente, a equipe está toda empenhada. Estamos, como já falei, com pessoas terceirizadas, que é da área que entende do assunto, não estamos conseguindo. Veja a saída de conseguir, agora, no dia de hoje, já conseguir os canos e fazer uma nova tubulação. Uma secundária, para depois tentar resolver o problema de uma vez por todas. A princípio, a saída é uma rede secundária. Está certo. Obrigada, prefeito, pelas informações. Prefeito Valério conversando com a gente a respeito da situação da falta de água aqui em Treviso. A gente vai seguir acompanhando qualquer atualização. A gente traz aqui no Linha Verdade.